Olá pessoal, boa noite, quer dizer, bom dia pra vocês, pra mim é boa noite, já passam das 11 da noite e eu tô aqui, tava aqui resolvendo algumas coisas e agora eu estou pensando no que eu vou fazer porque hoje eu acordei tarde, sim, acordei nove e pouca, porque hoje é domingo e agora eu tô sem sono e amanhã como é segunda, mas as crianças não tem aula eu preciso deixar tudo meio que preparado pra gravar vídeo, fazer as coisas a casa já tá arrumada, mas tipo, tem sugeridos que fazem de noite, né, tipo, dá uma varridinha no chão já varri, já passei pano, mas tem que varrir aliás, gente, eu varri o chão hoje umas 4, 5 vezes e tem as louças do jantar pra eu lavar, sendo que tá frio gente, esse pijama aqui é muito bom, porque ele é fininho, ele seca rápido do celular, ele seca muito rápido, porém, ele esquenta acabei de sair do banho vou passar um protetor solar eu costumo passar aquele pro rosto, porque senão eu sinto como se ai gente, desculpa a claridade porque senão eu sinto como se minha pele estivesse esticando ai eu tava pensando, sabe o que? eu vi a mussarela que eu tenho ali o presunto já foi, né, que a Rebeca levou a maioria pra escola e eu vi a mussarela e tava pensando, o que eu vou fazer com essa mussarela? ai eu pensei que eu podia o que eu pensei mesmo, Jesus? fazer uma lasanha só que aqui em casa, só eu que gosto de lasanha então eu pensei de fazer uma mini lasanha mas primeiro porque eu quero botar assar só amanhã porque não é pra comer hoje, né gente? mas eu queria primeiro dar um jeitinho aqui na sala, daí eu vou mostrando pra vocês depois eu vou lá pra cozinha dar um jeitinho lá e montar a mini lasanha, botei carne moída, descongelar não coloquei a mussarela, descongelar colocar a mussarela, descongelar enquanto eu dou um jeitinho aqui na sala, né? é pouca coisa só tirar esse um cobertorzinho que as crianças sentam no chão sentam nele, né? dá uma varridinha tem uma roupa ali que eu tirei do varal pra guardar um cobertorzinho pronto, gente, aqui era só um jeitinho agora vamos cá pra fora pra ver o que a gente pode fazer de repente eu deixo a loucinha do jantar, vou mostrar pra vocês pra de manhã, porque tá muito, muito muito frio pra acender a luz, gente gente, como eu tô com muito frio e já não é tão cedo eu vou deixar pra lavar essa loucinha amanhã só que eu tô pensando aqui também que eu não eu acho que eu não tenho material pra fazer molho branco da lasanha deixa eu ver se eu tenho mais viana ali que eu sei que pode engrossar com trigo ó, gente, eu tava pretendendo fazer a lasanha mas como não tem coisa pra fazer molho branco uma hora dessa que eu não vou achar em lugar nenhum muito menos domingo à noite então eu resolvi fazer umas mini pizzas deixa eu mostrar pra vocês com o que que eu vou fazer essas mini pizzas gente, hoje às 18 horas vai sair um vídeo lá no dia a dia da Pathy comigo experimentando algumas coisas que eu nunca comi como óleo, presunto de parma essas coisas assim que a gente não compra naturalmente né, pra morrer aqui em casa não e uma dessas coisas foi esse biscoito de arroz ó, ele é um biscoito de arroz integral tá vendo que é esse biscoito de arroz deixa eu mostrar assim e eu experimentei ele vão lá depois, inscreve no canal dia a dia da Pathy de tarde sai o vídeo vocês vão ver se eu gostei ou se eu não gostei mas aqui no pacote tem uma receitinha de pizza de mini pizza só que aqui é de palmito não sei o que, não sei o que lá mas diz que a gente pode também mudar escolher outras coisas, né o importante é deixar no forno 180 graus até derreter o queijo então eu resolvi fazer essas mini pizzas pra experimentar então eu vou colocar aqui já coloquei o queijo e derreter lá no micro-ondas derreter não, descongelar coloquei lá na função descongelar espero que dê certo lembrando, gente, que eu não vou comer agora porque eu não gosto de comer essa hora assim, não mas como eu tô precisando de uma coisa pra fazer eu vou montar essas mini pizzas daí eu vou botar na geladeira e amanhã eu faço e conto pra vocês direitinho se ficou bom também quando eu for assar não vou assar essas todas, não bem que é pequenininho, né e esse biscoito é levinho a gente come isso aqui de uma vez só coloquei assim, ó enchi o tabuleiro agora vou aproximar a câmera pra vocês verem melhor aqui gente, a primeira coisa que eu vou fazer é passar um pouquinho de molho de tomate eu vou botar um pouquinho nessa basilinha eu acho que pra mim vai ser melhor do que ficar usando o direto do pacotinho vai ser melhor pra passar peguei o molho pronto gente, os gás estão brigando porque eu dei um pouquinho de salaminho neles então vou passando um molho de tomate aqui pessoal, olha eu coloquei molho em todos olha que gracinha meu Deus agora eu vou botar esse queijo que derreteu um pouquinho aqui, ó no microondas eu vou botar redondinho direito aí não, tá gente? só vou botar assim, ó gente, o queijo tá meio difícil de tirar porque ele tava congelado então tá meio difícil de separar as fatias por causa disso gente, olha que gracinha que ficou com o queijo, ó quando derreteu vai ficar mais bonitinho ainda e agora eu vou botar uma pontinha de salame em cada pedacinho até porque não tem muito gente, a participação da do salame que foi bem simbólico mesmo deixa eu mostrar pra vocês como ficou olha as nossas mini pizzas da madrugada tá vendo? gente, agora eu vou guardar essas coisas esses molhos que eu trouxe pra cá pronto, gente hoje eu já vou ficando por aqui vou deixar a sua loucinha mesmo pra amanhã por causa do frio mesmo não, porque é de noite nem nada é... então é isso, gente espero que vocês tenham gostado desse vlog já preparei coisas legais pra mostrar pra vocês amanhã vamos lá pra dentro deixa eu apagar a minha luz aqui pronto, ó, entrei vou trancar a porta vou caçar meio de dormir que amanhã tem muita coisa pra fazer vou dar uma olhada aqui na minha agenda que antes de dormir eu costumo olhar o que eu tenho pra fazer no dia seguinte, né? aqui, isso aqui não é bagunça isso aqui tá perfeitamente organizado do jeito que eu preciso usar gente, aquele corte que eu fiz olha como tá é esse e esse, né? tô passando o remedinho direitinho pra... não dar problema mas ele dói aquele tipo de cortinho pequenininho na mão mas que dói é ele tá, agenda de amanhã amanhã, como é segunda mas as meninas não têm aula então amanhã eu também coloquei pra eu dormir até um pouquinho mais tarde porque quando as meninas têm aula eu durmo tarde que eu durmo... teve época que eu tava conseguindo dormir 11 horas mas normalmente eu durmo meia-noite de uma hora e tem que acordar às 6 e meia, né? às 6 e meia, às 7 horas então amanhã eu vou ver se eu... eu boto acordar até o óbvio tô com sono mas eu vou acordar lá pras 8 e meia e os seus crianças não me acordarem antes porque sempre que eu acho que eu vou dormir até mais tarde elas me acordam cedo então é isso, pessoal espero que vocês tenham gostado desse vlog da madrugada eu lembrei desse nome porque é a causa dos vídeos do Dário que eu via, né? dos vlogs na madrugada e realmente agora já é de madrugada mesmo eles já são... nem pra nem falar a hora mas já é de madrugada mesmo não se esqueçam do like um beijo e amanhã tem mais ai, gente eu acho que amanhã não sei se amanhã ou depois que sai o vídeo da gente fazer na casinha do cachorro, tá? beijinho tchau, tchau tchau